E eu não uso o veneno, como diz, como está escrito aqui, como uma coisa que seja positiva. Eu simplesmente, como muitas pessoas, não tenho a menor sensibilidade de ver o coração ou então não querer se fechar mesmo e querer ver só... Porque o meu percurso aqui de um mês e meio, as pessoas quiseram tirar o pior de mim, tá entendendo? E eu cheguei de coração aberto e automaticamente, depois de muitas dinâmicas que eu voltei, duas roças e fiquei mais segura, eles perceberam a minha força, mas eles já sabiam da minha força do primeiro dia que eu botei o pé aqui. Em nenhum momento, todas as experiências que eu fiz de reality, não só de reality, mas programa de televisão, isso é a mesma coisa comparável ao que eu estou vivendo agora. Porque eu tenho a possibilidade de expressar o que eu penso na minha língua, que é muito difícil e eu gostaria, sim, de saber menos. Então, eu poderia usar, sim, isso ao meu favor e muitas vezes eu vou de coração. E eu gostaria de ser muito mais fria no jogo e muitas vezes eu não consigo. Então, se eu pudesse usar o meu veneno...